Melhor casal, e os indicados são E o vencedor com 69% de melhor casal é Yuri e Victor, de Yuri on Ice Bom, Yuri on Ice é um anime muito bom, e eu vi Yuri on Ice, eu vi Erased É um casal diferente, né, que a gente não vê muito nos animes E Yuri on Ice tem uma polêmica muito grande, eu vou analisar ele lá pra junho Tem análise, viu? É só esperar que vai chegar no canal, tem muita coisa pra falar sobre esse anime Herói do ano, e os indicados são Izuku Midoriwa, de My Hero Academia Mob, de Mob Psycho 100 Mumei, de Cabaneri of the Iron Fortress Satoru Fujinuma, de Erased E o vencedor com 32% dos votos é Izuku Midoriwa Bom, também não tem muito o que comentar aqui O Satoru, no Erased, ele é um herói bem legal, bem da hora Ele ficou em segundo lugar com 28% dos votos Perdendo apenas em 4% do Izuku Aí, foi a votação, não posso comentar muita coisa, né Vilão do ano E os indicados são Biba, de Cabaneri of the Iron Fortress Alguém aí, de Erased Tomura Shigaraki, de My Hero Academia Yoshikage Kira, de Jojo Bizarre Adventure E o vencedor com 33% dos votos é Alguém de Erased Bom, meus amigos e meus guerreiros e minhas guerreiras Esse cara de Erased, ele empatou com o Yoshikage Kira, do Jojo Os dois tiveram 33% dos votos Só que por apenas uma diferença de 500 votos Esse cara de Erased ganhou Por que eu tô falando alguém a esse cara? Porque, inclusive, na própria categoria já falaram Se anunciar quem é esse cara Se mostrar quem é o vilão desse anime, do Erased É um spoiler Então eu não vou dar spoiler aqui Se vocês quiserem, vocês procuram Mas saibam, é um spoiler muito grande Esse anime, se vocês forem ver, tomam cuidado Por isso que eu vou deixar aqui Mas sabão que o vilão aí de Erased ganhou Ok? Cena mais emocionante E os indicados são A primeira refeição caseira de Kaiô Episódio 9 Erased Kakero e Sua aprendem a se entender Episódio 4 Orange O beijo Episódio 7 Yuri on Ice Makoto voa para sua nova casa Episódio 12 De Flying Witch E o ganhador é O beijo Com 55% dos votos Bom, apesar da cena chamar o beijo Não é bem um beijo que eles dão É só uma cena assim Mas Entre o relacionamento dos dois personagens É uma cena legal Não vi muita coisa Não sei porque ganhou Na verdade, não sei Apesar que a The Erased não é ruim também não Melhor anime de ação E os indicados são Drifters Cabanery of the Iron Fortress My Hero Academia Mob Cycle 100 E o ganhador com 36% dos votos É Mob Cycle 100 Não tenho muito o que falar My Hero Academia ficou um pouquinho embaixo Com 25% Não vi nenhum dos dois Muitos de vocês, guerreiros, falam Para ver Mob Cycle 100 Eu sei que deve ser muito bom Nossa, eu estou vendo muita gente falando bem dele Mas Como vocês sabem Eu só faço análises aqui Quando o mangá do anime acaba E o anime acaba É claro Então eu ainda não vi Mas pretendo ver com certeza Melhor anime de comédia E os indicados são Haven't you heard? I'm Sakamoto Keijo Konosuba God's blessing on this wonderful world Space Patron E o vencedor Com 36% dos votos É Haven't you heard? I'm Sakamoto Bom Bom, eu nunca ouvi falar desse anime E ele ganhou como melhor comédia É Um pouquinho embaixo Outro anime que eu não ouvi falar Que é o Konosuba God's blessing on this wonderful world Deus abençoe esse mundo maravilhoso Com 33% Ele perdeu apenas por 3% Não faço ideia de que animes são esses Inclusive Eu vou dar uma pesquisada Melhor animação E os indicados são Flip Flaplers Cabanery of the Iron Fortress Mop Cycle 100 Yuri On Ice E o ganhador com 49% dos votos É Yuri On Ice Na minha análise de Yuri On Ice Eu vou falar sobre porque a animação dele é tão boa Mas basicamente são detalhes Pessoal Detalhes A animação de Yuri On Ice é cheia de detalhes O que enriquece muito a sua qualidade Eu vou falar disso na minha análise de lá em junho De Yuri On Ice Aguardem Melhor cena de luta E os indicados são Deku vs Kachan Episódio 7 de My Hero Academia Atland vs Moss Episódio 32 de Mobile Sweet Gundam Iron Blooded Orphans Mumei vs Cabaner Episódio 2 de Cabanery of the Iron Fortress Shigeo vs Koyama Episódio 8 de Mop Cycle 100 E o vencedor com 40% dos votos é Shigeo vs Koyama Não vi Ficou abaixo ali Com 25% dos votos Deku vs Kachan Mas nada mais a comentar Melhor personagem feminino E os indicados são Mumei de Cabanery of the Iron Fortress Mumei de Cabanery of the Iron Fortress Niko Niyama de Kisnaiva Hem de Re Zero Ochako Uraraka de My Hero Academia E o ganhador com 60% dos votos é Hem Não vi Não vi Não vi Re Zero Falam que é muito bom também Mas não posso comentar muita coisa Melhor personagem masculino E os indicados são E o vencedor com 58% dos votos é Iurikatsuki Eu não vi os outros animes Mas eu não posso concordar com isso Porque eu vi Iron Ice E pra mim esse personagem Ele não tem nada demais Nada demais Melhor anime de drama E os indicados são Erased Joker Game Kisnaiva Shouageiro Kurakoko Shinju E o vencedor com 51% dos votos é Erased Bom gente Eu vi Erased Eu amei Erased E lá tem análise no canal Se vocês quiserem Vocês vejam Mas eu fiquei muito curioso também Pra ver Joker Game Então foi muito bom Muito bem nesse anime Não tem como eu ver os outros Pra decidir qual que é o meu melhor Mas Erased Não decepciona não Viu gente Melhor encerramento E os indicados são Cabane of the Iron Fortress Com a música Nineli Do artista Aime Mob Psycho 100 Com a música Reframe Boy Do artista A Love Yuri On Ice Com a música You Only Live Once Do artista Yuri On Ice Feet Hatano Space Patron Lulucco Com a música People Password Do artista Ted Lloyd Bonju Suzuki E o vencedor Com 56% dos votos É De Yuri On Ice You Only Life Once Yuri On Ice Veio com uma proposta Muito adolescente Veio com Pop Na abertura Pop Pop No encerramento Pop Pop Para chamar os adolescentes A música não é ruim A música é muito legal Muito da hora O encerramento de Mob Psycho Também eu gostei muito Então vai variar muito De gosto musical Aqui nesse caso Melhor abertura E os indicados são Cabanery of the Iron Fortress Com a música Cabanery of the Iron Fortress Do artista Egoist Mob Psycho 100 Mob Psycho 100 Com a música 99 Do artista Mob 9 E Yuri On Ice Com a música Storymaker Do artista Dim Fudioca Dim Fudioca Can you hear My Heartbeat Tie the Feelin Never enough I Close my eyes And Tell myself Show a Ginrokura Kogushinju Com a música Usurai Shinju Do artista Megumi Hayashibara E o vencedor Com 57% Dos votos É Yuri On Ice Bom a abertura De Yuri On Ice É sensacional Apesar que eu critico muito Por que que Uma abertura Em inglês Ganhou O Anime Awards 2016 Tinha que ser em japonês Tinha que ser Cultura japonesa Como eu disse E Yuri On Ice Foi feito Pra chamar adolescentes De todo mundo Então além dela Ter sido feita Em inglês Ela ainda é pop Não to falando Que a música é ruim A letra da música É sensacional Eu fiz o roteiro De Yuri On Ice Eu vi nessa música Mais de 20 vezes Vocês vão ver Na hora que eu lançar o roteiro Mas eu ainda critico Por que uma música americana Ganhou de melhor abertura Não devia ser uma japonesa Mas a música É sensacional Até hoje Eu escuto ela Várias vezes Durante meu dia É uma música Que te dá uma motivação Muito grande Ainda mais pela letra Nossa a letra dela É sensacional Anime do ano E os indicados são Erased Joker Game My Hero Academia Mob Psycho 100 Cabanity of the Iron Fortress Re Zero E o vencedor dessa categoria é Yuri On Ice Bom meus guerreiros e minhas guerreiras Eu vi Yuri On Ice Eu vi Erased Eu vi Orange Mas eu não concordo Mas eu não concordo Para mim Yuri On Ice Ele é o anime mais popular Mas anime do ano Eu daria Erased Enredo sensacional Personagens sensacionais Trilha sonora Sem comentários Tem análise no canal Se vocês quiserem ver É só procurar aí O vídeo de Erased Eu não concordo E o Yuri On Ice Ele é o mais popular Mas ele não é O anime do ano Entenderam? Eu vou fazer a análise Também do Yuri On Ice Ele é meio polêmiquinho Vai sair aí Lá pra junho Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse é um vídeo bem diferente Do Animal Wars De 2016 Eu vou fazer também Ano que vem Do 2017 Vou fazer agora Todos os anos que tiver Eu vou fazer Mas Certos animes Eu não concordo Nem de estarem Nas categorias Porque a maioria dos animes Que foram para as categorias Foram animes meio Modinhas assim Meio Popularzinhos assim Por exemplo Jojo Bizarre Adventure Diamond não sei o que lá Que a quarta parte De Jojo Nem tava Na maioria das categorias Não tava Nem Nenhuma E ele nem concorreu Ao anime do ano Eu acho que podia ter concorrido Eu não vi Mas eu já Comecei a ver Jojo Eu sei como é que é Podia tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Se vocês concordam Ou não concordam Vamos ter uma discussão É Saudável Nos comentários Então não se esqueçam Que semana que vem Começam as análises Começam as análises De 2017 Muito obrigado Falou E até Tchau 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 Tchau